Oi, eu sou a Ana Paula Cândida e esteja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, esse é um vídeo meio aleatório, muito aleatório na verdade, sem roteiro, só um bate-papo, porque eu queria vir aqui falar algumas coisas que estavam indo na minha cabeça há muito tempo. Na verdade, eu cheguei até a anotar. Os cachinhos foram do lugar, gente. Esse é o novo formato do vídeo para quem acabou de chegar por aqui. Eu ligo o celular e gravo, sem edição, sem nada. E faz tempo que eu tenho, vem na minha mente uma frase, geralmente umas frases que viram textos e crônicas no blog e que breve vão ver da livro. Mas dessa vez eu resolvi colocar isso em vídeo. E eu estava lendo o livro do Rick Chester, que tem resenha aqui no canal, e eu escrevi a frase e logo depois de duas páginas ele estava ali falando praticamente a mesma coisa. E eu já vi em outros lugares também. E aí a questão é essa relação de expectativa e realidade. Gente, tem um livro também que eu li da Isabela Fraga recente. Isabela Fraga não, gente, Isabela Freitas. Que é o Não Se Enrola Não. E ela fala que a expectativa é uma vaca. Pois é, a expectativa é uma vaca. Expectativa e realidade, gente. De quem é a culpa? Eu já falei disso no blog também. A questão é a seguinte, gente. No final das contas, o que eu tenho que dizer é que a culpa é nossa. Nossa, nossa, nossa. Não é só a minha, não. É a nossa. É de todo mundo. Nós estamos acostumados a criar expectativas. No livro Sou da Joastriz a gente fala isso. Não cria expectativas, cria cartas. Que é uma frase clichê também que já está rodando muito por aí. Por que a expectativa, a culpa é nossa? É a gente quem inventa as coisas todas. Ou falar de relacionamento. Tipo assim, você conheceu o carinha, beleza? Aí o cara fala que trabalha com tal coisa. Aí você já imagina um trem todo assim, não sei o que. Aí se o cara fala... Ah, eu não estou podendo não usar exemplos muito, senão eu não vou me entregar. Mas é um tal da pessoa falar, ah, e a gente entender se, ah, na nossa linha do tempo, na nossa história, na nossa vida. E aí quando você vai ver a realidade, você fala assim, nossa, fulano me enganou. Nossa, o fulano parecia um príncipe e é uma rosta. É um sapo. Será que eu posso falar bosta aqui? Enfim, é... E aí, a culpa não é do cara que falou tal coisa. A culpa é sua que entendeu o que quis, entendeu? Só que a gente tem mania de desenhar as coisas na nossa cabeça. Outro exemplo que eu tenho também. Sobre redes sociais. Gente, tipo, o pessoal fala muito. Hoje a gente vive uma vida de parentes, infelizmente isso. Aí existe essa polêmica de curtidas ou não, de mostrar quantidade, se números importam. A gente fala que número não importa, mas na prática tá todo mundo meio que preocupado. Sim, quando você vai olhar o perfil da pessoa a primeira vez. Hum, famosinha, tem tantos mil seguidores, não sei o que. Pô, se você fala que... Vou falar. Se você fala que número não importa, então por que a primeira coisa que você olhou e usou pra julgar o perfil da pessoa foi os inscritos? Os seguidores e não sei o que. E a gente depende de número sim em alguns momentos. Até no YouTube a gente precisa de número aqui pra ganhar dinheiro. Então, não pode falar que número não importa, porque tem hora que número importa sim. A gente não pode usar isso comparando pra decidir coisas na vida. Mas eu falo assim, nas redes sociais. Tá vindo até uma onda agora de mostrar a vida real, não sei o que. Mas em essência, no feed pelo menos, as pessoas tendem a mostrar o que? O mais bonito. Aí todo mundo faz o que? Você mostra o que você quer e a pessoa lê o que ela quer. O que que eu tô querendo dizer? Por exemplo, você pode vir e falar assim, ah, as pessoas acham a vida. Mas as suas fotos do Instagram só mostram você nos lugares mais chiques da cidade, não sei mesmo o que. Só coisa boa. O que as pessoas vão achar? Isso é mentira mesmo. Eu, por exemplo, é... Inclusive eu tenho uma prima minha que a gente não tem tanto contato diariamente e ela achou que eu vivia só de blog. Eu falei, não, eu não vivia só de blog no encontro que a gente teve. Mas por quê? Ela não convive comigo diariamente. Ela não sabe minha rotina. Ela me acompanha pelo Instagram. Olha a sensação de que ela teve. De que eu vivia de blog. E não, gente. Eu trabalho o dia inteiro, de 8 às 18. Eu bato ponto eletrônico até. Pelo menos no momento, enquanto eu gravo esse vídeo, sim. Só que o meu Instagram mostra o que? O meu Instagram tá mostrando um blogueiro de moda, como diz o outro. Looks, parceria com marca, com sapato, com roupa e não sei o que. Foto chique, me festa. Umas fotos de resenha de livro. E aí eu te falo. Eu mostrei o que pros outros? A culpa é de quem da pessoa achar isso? Mas eu não tô falando que a culpa é no sentido de pejorativo. Mas eu tô falando assim, a gente tem que entender. A culpa é nossa no sentido de a gente entender que a gente é responsável pela que a gente posta. E a imagem que a gente tá passando é para os outros. Eu poderia postar uma foto de vida real, mas talvez não é isso que eu quero passar. Mas a pessoa também recebe do jeito que quer. A pessoa só pensa assim, ó, que chique, que bonita, que não sei o que. Então, assim, no final das contas, a culpa é nossa. Nossa, porque, igual eu falei, eu trabalho o dia inteiro. Durante a semana eu tenho que limpar as coisas. Eu que lavo banheiro. Eu não sei o que. O que eu não faço é que em casa é só supermercado. Que isso é a minha mãe que faz mesmo. Mas eu ajudo nas coisas aqui de casa também de faxina. Se eu não lavar minha roupa, ela acumula porque minha mãe não lava. E também, pelo amor de Deus, né, gente? A ideia é de que eu tô... Minha mãe tem que lavar minha roupa mesmo, não. Até os 12 anos só. Então, assim, a culpa da expectativa é de quem? É nossa mesmo. Porque a gente mostra uma coisa e depois reclama do que as pessoas recebem. E do mesmo jeito de relacionamento. Você escuta a coisa da pessoa e você coloca na sua linha do tempo. Não, porque se o cara falou que ele faz isso... Então é assim sensado. E você associa com um tio, com um primo, não sei o que. E você acha que o jeito da pessoa fazer aquilo é daquele jeito. E não é. E aí, a culpa é nossa mesmo. Às vezes o cara já mostrou desde o início que ele é enrolado. Que ele é... Enfim. E você depois fala... Ah, fui... Fui enganada. Foi enganada não. O cara já mostrou desde o início. Que ele dava preferência mais pra turma. Que... Que sei lá o que. Que ele era tão duro, por exemplo. Mas você, no começo, que fala... Não, vamos dividir as contas, não sei o que. Aí depois você reclamar... O cara é pão duro, me enganou. Ué, mas... Desde o começo você também não permitiu, sabe? Então assim, gente... É... Eu não sei onde eu quero chegar com esse vídeo. Não sei mesmo. Eu só queria desabafar. Eu queria falar pras pessoas. Gente, a culpa é nossa. Ah, não, Paula. A culpa é nossa. E a solução? Velho, eu não sei. Não sei. Eu estou tentando, sinceramente. Busco respostas. Me ajuda aí. Deixa um comentário. O que a gente faz pra diminuir isso? O que eu tô... Eu tô buscando uma forma de... Diminuir essa diferença entre criar a expectativa e a realidade. A pessoa falar A e eu entender... Principalmente no exemplo do relacionamento que eu tô falando, hein? A pessoa falar A e eu entender o que a pessoa falou. E não distorcer na minha cabeça. É isso que eu tô tentando... Ó, gente. Chegou a notificação. É isso que eu tô tentando fazer na minha cabeça. Então, se você tiver alguma dica aí também... Fica à vontade. Pode me passar. Porque estou tentando diminuir a minha culpa nesse processo todo. Porque a expectativa é a mãe da frustração. Gente, não tem cabimento. A gente espera um negócio, não sei o quê. Aí, de repente, você fica frustrado. A culpa é nossa. Beleza? Então é isso. A gente, um bate-papo, um desabafo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se esse formato de vídeo é legal. Se eu posso trazer mais complicações, neuroses e... Enfim, os meus amigos do dia a dia já estão mais acostumados com isso. E eu resolvi ampliar um pouco disso aqui pro YouTube. E vamos ver o que vai dar. Tá bom? No mais, é isso. Um beijo... Ah, gente. Deixa um like pra ajudar na divulgação. Ou deixa um dislike também pra ajudar. Porque se interage o YouTube entende que alguma coisa tá acontecendo. O problema é a pessoa assistir o vídeo e não interagir com a gente. Aí o YouTube bota a gente lá pra trás. E vai ser difícil. Eu preciso de números pra crescer e ganhar dinheiro aqui. Tá bom? Então se inscreve e deixa o seu... A sua opinião. Beijo. Fui.